Dilca é uma ave parceriforme da família Talpidaide. Seu nome científico significa Du Araucano Língua dos Índios Mapuche do Chile, Dilca. Silca igual nome indígena local para esta espécie. Mede entre 17 e 18 centímetros de comprimento, cabeça, nuca, dorso e peito cinza-azulados. Garganta, abaixo do peito e ventre brancos. Cristo infracaudais em tons canela. Remes de cinza escuro gordeadas de cinza azulado com coberteiras cinza. Retrizes cinza escuro. Bico e patas escuros. Na fêmea imaturo cinza é parcialmente substituído por tons canela. Seus habitats naturais são matagal árido tropical ou subtropical, matagal tropical ou subtropical de alta altitude e florestas secundárias altamente degradadas. Muito comum em Argentina, Chile e Bolívia. Visitante raro em Brasil, Uruguai e Paraguai. Coração de 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 C Se inscreva no canal.